Ô, Dada, vai ser mais rir agora. O Marloni chegou, foi apresentado oficialmente na Cidade do Galo. O Marloni veio numa troca por empréstimo junto ao Corinthians, envolvendo o atacante Cleiton. Até o final do ano, então, essa transação está concretizada, considerada aí como uma chance tanto para os dois lados aí, tanto para um quanto para outro no futebol. Então vamos ver, ó. O Marloni chegou, vestiu a camisa do Atlético e já passou pelo Vasco Cruzeiro Esporte e Corinthians. Agora, tá feliz, Marloni? Eu tô muito feliz aqui no Atlético. Eu acho que quando eu soube do interesse do Roger, fiquei feliz, né? Espero fazer história aqui no clube, espero realmente vir para ajudar os companheiros. Já joguei com alguns aqui e eu tenho certeza que a gente vem com esse pensamento, né? De realmente buscar títulos, né? Buscar marcar o nosso nome na história do clube. E foi para isso que eu vim e com essa mente que eu estou. Eu acho que o elenco do Galo é um elenco de dar inveja, né? E é um dos melhores do Brasil, ou o melhor. Então eu acho que a visão que eu tenho é uma visão que... Jogadores experientes, consagrados, né? E tem muita realmente experiência dentro de campo. Então a visão que eu tenho é um elenco muito qualificado, de muita qualidade, que pode brigar por muitas coisas grandes esse ano. Eu não sou um ponta de velocidade. Eu jogo aberto pelas pontas. Sou um cara que finaliza, sou um cara que também dou um passe, acho um passe entre linhas para o atacante. E ele me contratou mais para essa função, para não realmente ficar limitado na ponta. Mas para buscar o jogo também, como se fosse um meia, né? Eu vou fazer meu trabalho, vou realmente querer ir além dos treinamentos, dos meus jogos. E o professor vai saber tirar o melhor de mim e também do grupo. E vou estar sempre à disposição para ajudar o Atlético. Dadá, no Atlético o Marloni vai? Com certeza, porque os últimos jogos que eu vi o Marloni jogar, eu vi ele com autoridade em campo. Jogando com autoridade, não tendo medo da responsabilidade. Ah, poxa, com delegado. Não, ele julgou com propriedade. Comprou um terreno. Comprou um terreno. Ah, eu não vou falar mais nada também. Ficou nervoso. Dadá, então você fala. Fala do Adilson, então. O Adilson já estreou, já está em um mercado ali. O Adilson, ele vai um lado, vai para o outro movimento, dá a impressão que o time tem 12. Você gostou, então, da apresentação? Eu gostei dele, porque ele corta todo mundo e parece que tem 12 lá atrás. Tocou sozinho. Foi um de gato. Foi um de gato, exatamente. Atletismo. E ele está falando agora, que o principal para ele agora é lutar pela titularidade. Vamos conferir. A minha situação foi bem especial. Eu tive pouco contato com bola, pouco trabalho de jogo. A preocupação muito maior era com a minha parte muscular, com o reforço muscular. Eu havia perdido muitos quilos de massa muscular, então o trabalho foi muito mais voltado especificamente para a parte do reforço. Então, eu realmente venho sentindo um pouco o trabalho com bola, venho melhorando também, com certeza, o meu ritmo. No jogo, quem me conhece percebeu que entrei com um pouco de dificuldade nesse sentido. Então, agora sim, já comecei a semana com bola e assim eu vou ter que ir evoluindo aos poucos. O Roger, a princípio, tem uma equipe bem montada já, então quem está chegando vai ter que ter paciência, eu acredito, para entrar em algum momento. E acredito também que cada jogo vai permitir que o Roger faça alguma alteração de esquema tático, de posicionamento dos atletas. O importante é que ele tenha opções, comigo, Rafael, Elias, Iago, todos os meninos e os mais velhos do meio. Ele tem variações para fazer, então, acho que às vezes o jogo, a situação, às vezes tem uma suspensão que vai poder determinar essa mudança ou não.